Oi meninas e meninas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar ambientes da loja Tokstok e é para vocês se inspirarem nas decorações, nos produtos e eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o primeiro ambiente é esse. É uma sala de decoração, uma sala, um escritório. Aí tem essa mesa redonda de madeira, linda, bem pesada. Aí tem essas cadeiras aqui, em corino, com pés de metal giratória, linda. E aí eu vou mostrando os preços, né? Das peças que tiver preço. Achei lindo! Aí tem uma luminária. E o bom, gente, é de você vir nessas lojas, é que você pode se inspirar, ó. Exemplo, essa luminária. É uma peça fácil de fazer. Olha o precinho dela. E aí você vai nessas lojas de R$ 1,99, compra uma bacia, uma tirinha de couro e faz, né? Linda, linda, linda. Aí tem esse aparador que você pode colocar bandeja com copo, cafeteira. Aqui é um trio de vasos. O aparador, ele é assim, ó. E ele tá custando R$ 6.499, né? Mas pra quem tem marido macineiro, ó, dá pra fazer. Aí tem essa mesa lateral, que também pode ser usada de mesa de carrinho, de apoio de bebida. Ela custa R$ 1.699, linda. E tem esse sofá de três a quatro lugares em Corino. Não, Corino não, perdão. Ele é couro, lindo. Ele é nessa cor caramelo. É um sofá bem simples, bem minimalista. Lindo, lindo, lindo. Aí tem esse trio de almofadas, que combinou bem. E aí vamos pro preço do sofá, né? Ele custa R$ 6.599, e tem a mesa lateral de R$ 229. Aí tá com esse tapete, bem bonito. E aqui, ó. Gente, o próximo ambiente é esse aqui. Ele é bem moderno. Gostei. Aqui tem um sofá cama. De dia, vira sofá. À noite, vira cama pra visita, pra quem mora em apartamento bem pequenininho. Ele é de um tecido que lembra o jeans. Achei lindo esse sofá. E vamos ver, ó. Ele tem aqui, ó. Ele é um sofá cama mesmo. Três lugares. E aqui, ó. Tá as medidas dele. Aqui também tem essa mesinha. Bem bonita com essas decorações. O preço da mesa. E o sofá, gente, eu vou ficar devendo o preço. Mas aí, vocês, por esse nome, vocês conseguem ver pelo site. Tem esse lindo espelho gigantesco. Achei ele lindo, lindo, lindo. Ele é 1,20m. É um tamanho de uma mesa. Ele tá custando R$ 3.399. Não é barato. Não é barato. Mas é uma peça bonita. E aqui nessa parte, ó. Tem essa cadeira de madeira linda. Com o encosto de palha indiana. Aí tem essa almofada xadrez. A cadeira tem esse assento. E ela custa R$ 2.399. Aí ali tem essa luminária. Que, gente, também é fácil de fazer, ó. É uma luminária. Aqui, ó. Ela é toda de metal. Aqui também, gente. Dá pra você reproduzir. Bem fácil. Ela custa R$ 949. E olha ela aqui. Aí tem aquele espelha de ney. E tá eu aqui. R$ 480. Aí ali tem uma prateleira. Dá pra você colocar a decoração em cima. Aqui, livros, DVD. E vamos ver o preço dela. Ela tá custando R$ 1.599. Mas é uma prateleira fácil. E aqui é o rack. Que eu também achei bem bonito. Madeira com preto. E olha o detalhe desse puxador. Ele é em corinho. Então, fica de dica pra você que quer um rack moderno. No que aqueles puxadores tão tradicionais tem essa opção bem bonita. E o rack tá custando R$ 2.499. Essa luminária também é bem fácil. E olha como que ficou linda essa proposta de duas mesas. Tem esse tapete peludo. E a mesa de centro. Meninas, eu vou mostrar esse ambiente aqui, ó. Que ele é integrado. Sala com sala de jantar. Gente, lindo, lindo, lindo. Eu falo que se eu tivesse dinheiro, eu compraria esse ambiente sem mexer em nada. E aí, pra começar, ó. Tem essa cadeira. Bem bonita também. Palha indiana, clarinha. Ela é estofada. Aqui, ela é madeira. Ela tá custando R$ 1.799. Aí, aqui tem essa luminária. Que dá pra você colocar uma planta. Também em metal. Se você tem um marido serralheiro, né? Pede pra ele fazer. E, gente, vale a pena vocês virem na Topstock. Outras lojas de decoração. Porque é um tipo de loja que você se inspira nos produtos. E tenta reproduzir em casa, né? Aqui também tem essa prateleira, gente. Linda. Fácil de fazer. Ela é uma madeira. Aqui não tá parecendo o que é pinos. Mas você pode fazer de pinos. Olha o precinho. E, gente, bem fácil, ó. Achei ela linda. Aí, aqui também tem esse rack. Bem bonito. Também com a palha indiana. Ali tem duas prateleiras. E, se não me engano, ele é porta de correr. Achei bem interessante. E olha o preço dele, ó. Dá até pra colocar uma mega TV aqui nele, né? Ele aguenta. Aí, ali tem um quadro. Aquele aparador. Que dá pra você colocar louças, copos, taça. Ele é um buffet, né? Aí é o preço. E ele é assim, ó. De portinha. Gente, dá pra colocar muita coisa. É só você saber organizar. E eu achei lindo, né? Na parte de cima, você pode fazer um cantinho do café, um cantinho da bebida. Ali é o espaço dog. E esse sofá que eu também achei lindo. Bem moderno. Bem simples. Ele é moderno e simples ao mesmo tempo. Na cor cinza. E ele é vendido por módulo. Tem esse que pode virar uma cama de solteiro. Ele custa R$ 2.099. E o maior tá sem preço. Mas achei bonito. Aí aqui no meio tem uma mesa de centro. Com essas bolas. Que eu acho bem bonita. Que também dá pra você fazer em casa. Compre isopor e vai colando. Fica bem legal, tá? Anota as dicas. Essa mesa também achei linda. Ela é de pedra natural. Linda, linda, linda. E olha como que ficou. Esse abajur, pota-retrato, difusor. Achei essa mesa linda. E ali tem aquele carrinho pra você colocar bebidas. Que eu também achei bem bonito. Gente, eu amo, né? Essa loja, né? Amo gravar. Amo mostrar as coisas. E aqui, gente. Olha essa mesa. A mesa dos meus sonhos, ó. Também de pedra natural. E olha como que eles fizeram. Pra quem não tem muito espaço. Vai pegando as coisas que você não tem espaço. Coloca no meio. Faz de decoração, né? Ficou legal. Ficou legal. Eu achei bonito. Não ficou carregado. E aqui também você pode comprar o tampo de mesa e escolher as pedras. Ó. Tem mármore branco, carrara, travetino, mármore nero e São Gabriel. Então, na Tokstok, dá pra comprar mesa de pedra natural. E aqui, ó. Tá o preço. Aqui é o centro de mesa. E se não me engano, acho que aqui é a pedra. Então, aí tem essas cadeiras. E o interessante é que eles fizeram essa mesa, colocaram duas cadeiras iguais e duas iguais. Então, ficou quatro, só que duas de cada, né? E eu achei linda. Aí tem essa luminária que dá pra fazer com uma mega bacia. E ali, aquele buffet também lindo, 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 ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Aí tem um buffet de quatro potas. Ele também tem uma pátia em palha indiana. Dá pra colocar uma bandeja. Dá pra colocar travessas pra servir. E ele tá custando R$ 5.599. E olha a visão aqui de cima. Olha essa sala toda clarinha também. Achei lindo. Uma sala bem feminina. Tem essa luminária. Linda em rose gold. Ela é uma luminária de pé. Aí tem esse raque cinza em madeira. Ele tá custando esse valor. E ele tem ali o nicho e três gavetas. Também tem essa poltrona rosa em tecido de linho, né? E olha esse preço. Aí tem esse sofá cinza peludinho. Esse conjunto de duas mesas, ó. Essa com acabamento em madeira. Essa no rosê. E olha como que combinou. Ficou legal. São mesas diferentes que no final acabou combinando. E ali tem aquele sofá que eu mostrei na cor cinza. Aqui é no rosê. Ele parece que é de veludo. E aqui, ó. São uma parede com quadros. Que ficou bem legal. E aqui na lateral. Essa outra mesa no rosê. Tem essa luminária bem moderna. Que eu achei linda. E olha o preço dela. Agora eu vou mostrar uma cozinha, gente, linda. É um tipo de cozinha industrial. Pra quem também tá montando apartamento, casa. É casal jovem. Gosta dessa linha mais industrial, gente. Vocês vão pirar aqui. Aqui tem essa prateleira. Que ela é de metal. Na cor cinza. Então, dá pra você colocar pratos aqui. Batedeira. É frai. Aqui eles colocaram filtro de água. Aqui também, ó. Tem essa gaveta. Que dá pra colocar talheres. Diversas coisas. E ali também. Ela tá custando esse preço. Vem. Se inspira. Olha. Tira a medida. E tenta procurar em lojas. Ou fazer. Na parte de cima. Ela tem essas prateleiras. Que são vendidas individuais. Então, aqui são quatro prateleiras. E cada uma custa R$ 1.699. Também é de metal. E ela tem esses detalhes de gancho. Então, dá pra você pendurar aqui. Utensílios, panela. E na parte de cima. Dá pra colocar mais decorações. Exemplo daqui. E em cima também. Aqui. Seria como se fosse uma pia. Pra mim. É como se fosse uma pia, né? Eu acho que dá pra você furar. Né? Não sei. Se eu tiver errada. Pode corrigir. Também é de metal. Aqui. Não tem gaveta. Ali tem. E tem. Prateleiras, ó. Essa parte, gente. Olha esse preço. Essa outra também. E tem essa porta, ó. Que dá pra você colocar diversas coisas. E... Dá pra você também reproduzir e fazer em madeira. Aqui também eles colocaram esse tronco. Esses potinhos. Utensílios de cozinha. E nessa parte aqui. É a geladeira. Que é combina, né? Aqui tem o carrinho de bebidas. Também no mesmo material. Custando esse valor. E aqui, ó. É como se fosse uma ilha. Olha o preço dela. Ela também é de metal. Dá pra você usar de ilha. De mesa de apoio. Mesa de jantar. Refeições. Aí na parte de cima tem... Essa... Essa prateleira aérea. Que eu também gostei. Dá pra colocar plantas. Panelas. Potes. Olha o precinho dela. Gostei bem dela. Essa aqui também eu achei bem interessante, né? Que você pensa que não. Mas ajuda, ó. Dá pra você cortar legumes. Se você quiser, você pode embutir um fogão aqui. E essa parte é aquele preço. E essa outra parte que é menor. É esse preço. Então você pode comprar por partes. Aí desse lado é o sofá, né? Esse ambiente é bem assim. Pra cara de apartamento. Que hoje é tudo integrado. Aí tem esse sofá que eu também gostei. Na cor cinza. Dá pra você puxar. Dá pra deixar mais sequinho. Ali tá mais pra dentro. Aqui pra fora. Tem essas almofadas. Que são um escândalo de lindas. Uma mesa de trabalho, né? Também no mesmo material dos móveis. Achei linda. Parece de cimento. Porém de metal. Olha o preço dela. Aí tem essa cadeira. E ali, ó. Tem aquele buffet. Também no mesmo material. Metal. 3.599. Ele é industrial. Buffet industrial. Duas portas. Então, pra quem, né? Quer saber. E ele tem portas, ó. Assim. E a parte interna dele é assim. Achei ele lindo. Porém, ele é meio barulhento, né? Aí tá aqui a decoração. Tem um quadro. Quadros. E ali são 3 prateleiras também do mesmo material. Ali tem outra. E esse rack, ó. Esse rack também achei lindo. Essa mesa, que é do mesmo material dali. Gente, essa sala ficou linda, ó. A mesa tá custando 799. Tem essa cristaleira. Que eu também achei linda. Bem moderna. Olha o preço. Aí dá pra colocar bebidas aqui. Bebidas não copos. Aqui são 4 prateleiras. E olha como que ficou esse ambiente. Gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto